Tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, chegando aí na sua casa pra conversar com você sobre temas que informam, que orientam, que edificam a nossa vida e muitos deles, como o tema de hoje, por exemplo, solicitados por você e quando você solicita um tema, a gente tem também a maior alegria de buscar especialistas, de produzir o assunto, pra ajudar a refletir e levar até você um conteúdo que possa de fato fazer diferença na sua vida. Obrigada pelas sugestões enviadas, obrigada pela sua presença diária conosco, obrigada pela sua interação pelo WhatsApp, é muito bom ficar assim pertinho de você, tá bom? Quero dizer pra você que aqueles pedidos de oração que você tem mandado através do WhatsApp, nós temos encaminhado pra nossa casa de força de oração. e temos nos colocado na brecha, orando por você, orando também com você, pra que o Senhor possa atender os desejos do teu coração. Continua mandando o teu pedido de oração e nós estaremos intercedendo por esse motivo que hoje está aí ou incomodando você ou abençoando você e estaremos orando sim, pra que o Senhor possa se mobilizar e vir em teu socorro, tá bom? Queridos, muitíssimo obrigada pela audiência de vocês, mas o nosso agradecimento super especial, ele é sempre pra você, querido semeador de Boas Novas, você que tem entendido o desafio de manter uma televisão com princípios cristãos 24 horas por dia, aqui 7 dias por semana. E por isso, você ora pela Boas Novas, mas você também contribui financeiramente pra que nós possamos atingir os nossos objetivos. Nós também oramos por você, nós também rogamos ao Senhor que Ele possa manter acesa essa chama missionária no teu coração de podermos levar as Boas Novas de Cristo a toda criatura, onde quer que elas estejam, em qualquer lugar do mundo. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Cabeça pra Cima de hoje vai falar com você sobre um tema que ele de fato é até mesmo polêmico e chama a atenção de muita gente, porque é mais ou menos por volta dos 50 anos que acontece no homem a andropausa e na mulher a menopausa. E esses eventos, eles são uma marca da queda dos hormônios sexuais que vão influenciar muitas vezes no estilo e qualidade de vida dos indivíduos. Mas a boa notícia nessa história é que, na contrapartida ou pra ajudar nessa questão da queda dos hormônios, existe agora a reposição hormonal. Um processo que vai ajudar na manutenção da qualidade de vida. Cabeça pra Cima de hoje quer conversar com você sobre esse tema. Todas as pessoas podem fazer reposição hormonal? Por que que esse tema é tão polêmico? Quando que a gente pode, de fato, começar um processo de reposição? Começamos com o nosso informativo e já já eu apresento o time de especialistas espetacular que está aqui com a gente hoje. Passam-se os anos, multiplicam-se os estudos e a terapia de reposição hormonal parece um tema polêmico, gerando dúvidas entre as mulheres. Há os que defendem a reposição hormonal como um recurso que vai resolver todos os sintomas da menopausa, evitar doenças cujos riscos aumentam com a redução do estrógeno e retardar o envelhecimento da pele, entre outros. Do lado oposto estão os que condenam, como potencializadora de males como câncer de mama, infarto e derrame. Há mitos e verdades nesses dois territórios. Portanto, o que deve prevalecer é uma posição de equilíbrio e que se apoie em evidências científicas. Algumas pesquisas apontam os benefícios da terapia hormonal para aumentar sintomas e desacelerar transformações relacionadas à menopausa. A Sociedade Norte-Americana de Menopausa, por exemplo, recomenda a suplementação de hormônio para minimizar as ondas de calor, o envelhecimento da pele e a atrofia urogenital. Os geriatras apontam que a mulher de vida saudável, que recebe um tratamento hormonal adequado, chega aos 60 anos com menos doenças típicas da idade. É isso aí, né? É interessante porque quando a gente fala em reposição hormonal, parece que automaticamente se pensa na mulher e se pensa nesse período da menopausa. Mas olha, existe muito mais coisa nesse universo e nós vamos falar sobre elas. Para conversar sobre o tema, eu recebo aqui no estúdio a Célia Regina da Silva. A Célia é médica da UFRJ, ela também faz parte da Comissão de Planejamento Familiar da SCORGE e é delegada da Sociedade Brasileira de Ginecologia Endocrina aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Celeste. Muito obrigada. Também conosco, Álvaro Afonso, ele que é médico endocrinologista e especialista em dinâmica humana. Estava morrendo de saudade já do seu ócio, Dr. Álvaro. Eu quero aproveitar mais essa oportunidade e expressar aqui a minha gratidão. Boas novas, o cabeça para cima. Porque eu estava vendo no YouTube vídeos, eu ainda bem novinho, falando muitas coisas que eu não podia provar. E ganhei uns apelidos interessantes, como doutor inflamação, cabeção, doutor ovo. Mas com o tempo, as coisas foram se confirmando. E eu quero agradecer também quem confiou em mim, porque tudo que eu vou falar hoje é absolutamente científico, baseado em evidências. E eu estou muito feliz por estar vivo e poder agora dizer assim, não é minha opinião, não é achismo, é científico. Eu viajei, estudei e voltei feliz, porque o que eu vou falar aqui é científico. Não preciso mais ficar ganhando apelido. Bacana. Pode até continuar apelidando, né? Hoje é um orgulho, né? É isso aí. É isso aí. E completa o nosso time de hoje, o Gilberto Kocerjinski. O Gilberto também é médico com prática ortomolecular e é também palestrante. Obrigadíssimo por voltar aqui no Cabeça. Eu que agradeço, está com um time campeão aqui. Eu acho que hoje vai ser extremamente interessante e vamos tentar pôr na balança, como foi dito anteriormente, os mitos, as verdades e o que a gente pode trazer de benefício com a reposição hormonal, quando bem indicada e bem feita. Bacana, bacana. Gente, olha só, por que que essa questão de reposição hormonal é tão polêmica, né? Por que que existe tanta, até divergência em relação a esse tema? A questão da reposição hormonal, houve uma grande preocupação num estudo que foi o WHI, que foi divulgado em 2001. E a partir dali, criou-se um pânico em relação à terapia hormonal. Passados os anos, interessante o que o colega colocou, que nada melhor do que o tempo, para mostrar que alguns acertos do passado, hoje, merecem ser revistos. Então, esse estudo do WHI, que criou um pânico, colocando que a terapia hormonal poderia aumentar o risco de câncer, de doença trauma embólica, de acidente vascular cerebral. Hoje, nós já temos uma revisão desse estudo, que saiu em 2013, mostrando que o grupo que não fazia reposição hormonal, Sahel, em 2013, mostrou que houve uma mortalidade muito maior, mas que não passaram pela terapia hormonal. Então, nós temos que ter muito cuidado e esse boom, na época da divulgação desse estudo, criou uma polêmica, acredito que os colegas também pensem assim, e criou um pensamento muito errado. Mas hoje, já muito foi revertido. Hoje, nós já utilizamos o que nós chamamos de modulação hormonal, individualizando cada caso e adequando com terapias que, pelo contrário, são muito benéficas à mulher. O interessante é que esse estudo citado pela colega, ele foi desenhado em cima de dois hormônios que não são exatamente o que a mulher precisava naquele momento. Não vou falar o nome comercial dos hormônios, mas um dele é derivado de égua, o que não tem nada a ver com um ser humano, e o outro é uma molécula alterada de progesterona. Então, a gente sabe que o hormônio, não basta a chave só entrar na fechadura e girar. Ela tem que entrar de forma correta e girar por completo. Se não com o tempo, vai levar o dano e, com isso, as complicações que surgiram no estudo. Então, o advento do estudo mais específico dos hormônios bioidênticos, como é comumente falado, ou isomoleculares, como a gente gosta de conversar, ajudou muito no entendimento dos benefícios em cima. E os estudos, hoje em dia, são feitos em cima desses hormônios bioidênticos ou isomoleculares. Charrar, perfeito, perfeito. Bom, para ficar bem didático para quem está ouvindo esse programa, eu vou deixar eles ficarem com as causas, com os efeitos, e eu vou focar mais a causa. A causa do envelhecimento mais acelerado, não só das glândulas sexuais, ovário e testículo, mas por que que está acontecendo o envelhecimento do nosso sistema? Vocês lembram que eu sempre andava com o cérebro na mão, todo rabiscado. Verdade, verdade. E eu dizia que endocrinologista tinha que entender de cérebro, endocrinologista tinha que entender de comportamento humano, porque a glândula principal lá na orquestra é o cérebro. E hoje, a primeira glândula que está entrando em pausa é o próprio cérebro, porque à medida que a gente tem um desequilíbrio provocado por substâncias que estão entrando no nosso sangue, através do intestino, e essas substâncias, elas não deveriam entrar, vão provocar um estresse do nosso sistema de defesa. Esse sistema de defesa, ele vai inflamar o sistema nervoso, o cérebro principalmente. Inflamando o cérebro, ele vai bloquear o sistema endócrino, que também está inflamado pela permeabilidade do intestino. Então, eles vão explicar bem isso. Então, o que acontece? A gente tem uma cérebro pausa, tem uma pausa de uma glândula chamada hipófise, tireoide. De cada 20 pessoas que eu atendo, inclusive eu, 18 estão usando remédios para tireoide. Existe uma pausa, um cansaço de uma glândula de luta e fuga chamada adrenal ou suprarenal, que é o assunto do momento, o fígado com a gordura dele também está sofrendo problemas. Então, o que existe é um processo inflamatório generalizado, causado pela permeabilidade do intestino que mexe no sistema nervoso e mexe no sistema endócrino. Então, a gente hoje vê em até crianças esse processo inflamatório e as crianças apresentando exames de velho. É lógico que é reversível, mas depois eu vou explicar as causas, deixo os efeitos com eles. Tá certo, tá certo, né? Uma das questões, assim, que me parece que impactou muito e trouxe muita dúvida sobre essa questão da reposição hormonal é algo que eu acho que vocês já colocaram aqui, digamos assim, a qualidade dos hormônios, né? Inicialmente, esses hormônios não eram hormônios iguais ao que é produzido pelo corpo humano. Isso já mudou hoje? A gente pode afirmar que os hormônios que fazem parte desse contexto das reposições hormonais, eles já são ou mais próximos ou idênticos àquele que é fornecido pelo corpo humano? Hoje, os consensos mundiais, inclusive o nosso consenso brasileiro, que eu tive a oportunidade de participar ano passado, já se encontra na internet, inclusive, nós estamos cada vez mais atuando com os bioidênticos. A intenção, justamente, é essa similaridade com o hormônio que a mulher até então produzia para que haja uma melhor resposta orgânica. Certo. Então, hoje há esse diferencial que nós temos utilizado. O falar de bioidênticos há cinco anos atrás era igual manipulação. Hoje a gente, mas existiam alguns hormônios tiroidianos, por exemplo, que são bioidênticos de uso comercial. Hoje em dia, o acesso comercial ficou mais fácil. Com isso, traz também uma certa tranquilidade do prescritor que aquela qualidade vai ser mantida e que você vai conseguir ter o resultado final satisfatório. Mais uma vez, a doutora falou muito bem explicitado, tem que entender a demanda do seu paciente. Não é uma receita de bolo. Muitas vezes, a paciente não está precisando do estrogênio, está precisando de outra coisa. Muitas vezes, o homem não está precisando da testosterona. O estilo de vida, uma ação anti-inflamatória, como o doutor falou muito bem explicado, também é uma forma de você trazer, como medicação sim, a gente tem que trazer o estilo de vida. A gente sempre bate aqui, sempre que eu estou aqui, a gente conversa sobre o estilo de vida, que é o principal remédio para a população. Enquanto nós tivermos o estilo de vida doente, cérebro ou pausa, continuar usando iPads em vez de ficar calculando, pôr no papel, escrevendo, como a gente aprendeu a escrever, a tendência é cada vez mais a gente precisar de ajuda. Perfeito. Pois é, né? E aí a gente sempre fala nessa questão. Falou em reposição hormonal, a gente pensa em mulher, né? Pensa em mulher, pensa em menopausa. Vocês já deixaram claro aqui que não está restrito a isso, né? O homem também precisa de reposição hormonal? E é só o hormônio sexual? Como é que é? Ó, antes de deixar o efeito para ele, vamos falar a causa dessa dificuldade. Por exemplo, se você atende uma pessoa que ela está com um percentual de gordura muito aumentado, e hoje eu não falo mais obesidade, eu sempre falo inflamado e desinflamado, pegou esse meme, então o que acontece? Só a glândula, cada célula de gordura é uma glândula, que produz 86 hormônios aproximadamente. Esses hormônios, eles geram um desequilíbrio, causando uma coisa chamada de resistência à insulina, que é um hormônio pró-inflamatório. Ele vai causar uma inflamação generalizada, inclusive aumentando a predisposição de câncer absurdamente nas pessoas que têm um percentual de gordura muito aumentado. Então, quando o pessoal fala em hormônio, eles não entendem bem. Inclusive os médicos, eu vi de um congresso agora, tive que ficar quieto para não levar ovo, né? Então, o que acontece? Colesterol é um hormônio, pregnenolone é um hormônio, vitamina D3 também é um hormônio. E existem as coisas que são parecidas com hormônios, mas elas não ficam andando no sangue, por isso elas não são dosadas, era aquilo que eu dizia da inflamação. E agora eles estão percebendo que em cada glândula, tireoide, hipófise, cérebro, que é o show que a gente tem que passar isso aqui, e adrenal, e ovário, e testículo, estão cheio dessas substâncias. Por exemplo, caminhar, estilo de vida, caminhar 30 minutos, 3 vezes por semana, diminui em 40% a recidiva de câncer de mama. Agora, o pessoal fica muito preocupado com os hormônios, inclusive não faz a modulação hormonal, mas esquece uma coisa muito simples, que eu também sempre bati na tecla aqui. Os derivados de leite, que o pessoal diz, eu não como leite, mas come pizza, come bolo, come pudim, sorvete, mas não, leite não, queijo, eles contêm uma série de substâncias hormonais que não são muito compatíveis com o ser humano. Então, pego pessoas com muito cisto de mama, mama densa, mioma, cisto de ovário, menopausa precoce, com medo do hormônio, mas não tem medo do leite de vaca. É isso aí, é isso aí. Bom, eu já preciso fazer a minha primeira paradinha, né, já vou para o intervalo. E eu queria voltar para a gente começar falando o seguinte, no próximo bloco. Qualquer pessoa pode fazer reposição hormonal? Muitas vezes tem a necessidade até, né, mas pode fazer. Quais são os prós e os contras? Quais são as restrições aí para que uma pessoa possa fazer reposição hormonal, tá bom? E vamos saber se é verdade essa questão de, ou se já estão minimizados os riscos. Reposição hormonal causa câncer? As questões cardiovasculares, ela pressiona as questões cardiovasculares, de fato? Como é que funciona esse negócio, tá bom? Intervalo, mas a gente volta já já. Você pediu, e como seu pedido é uma ordem, hoje a gente está aqui falando sobre reposição hormonal. Um assunto polêmico, mas que os nossos convidados especialistas aqui vão acabar com toda a polêmica, né? E tirar as nossas dúvidas. Gente, quem pode fazer reposição hormonal? Todo mundo pode fazer ou tem algum tipo de restrição? A mulher, quando ela entra na fase da transição menopausal, ela deve passar por um protocolo de exames. Feito esse protocolo de exames, que o ginecologista, o clínico, o endócrino estabelece, ela passando nesse crivo de exames, ela está apta a fazer a terapia hormonal. A terapia hormonal tem vários benefícios. Quando iniciado no que nós chamamos de janela de oportunidades. Aquela mulher que está na transição menopausal, tem os sintomas, ela vai se beneficiar em relação à diminuição do risco cardiovascular, que nós sabemos que é o que mais mata a mulher, é o risco cardiovascular. E quando decresce a sua produção hormonal, o hipoestrogenismo até a ausência total de estrogênio, essa mulher aumenta muito o seu risco cardiovascular. Então, a ação dessa modulação hormonal nesse período é de suma importância. O colega Álvaro havia falado sobre a questão da inflamação. É fundamental que, ao estabelecer a terapia hormonal, Celeste, ela sozinha não vai ter a ação principal. Pelo contrário, para adequar aquela mulher à terapia hormonal, eu tenho que saber a base, como foi muito bem colocado pelo colega, eu tenho que saber como é que vai o intestino dessa mulher. Eu tenho que saber se ela tem uma boa alimentação, se ela pratica exercícios. As mulheres no ocidente têm em torno de 60% a 80% dos sintomas vasomotores. O que que é isso? As ondas de calor, que levam muitas vezes em paralelo um status de ansiedade, insônia, depressão. Tudo isso muito causado pelo status inflamatório que está persistindo ali. Então, há de se fazer todo um acompanhamento. Hoje, no meu consultório, eu não consigo trabalhar sem uma nutricionista funcional e uma psicóloga. Porque esse conjunto é que vai fazer com que eu tenha o sucesso final no estabelecimento da modulação hormonal ideal para aquela mulher. Pois é, porque você, é uma coisa que você está falando que é super importante e assim, muitas vezes, as pessoas têm uma tendência a querer resolver tudo com remédio, né? Sim. Então, a gente vai fazer a reposição hormonal, a gente vai tomar o remédio e vai resolver tudo. Mas, aí não quer fazer o exercício, não quer ter uma boa alimentação, não vai mudar o seu estilo de vida. E, na verdade, a gente está vendo que saúde hoje é um conjunto, né? Sem dúvida. Um conjunto que não se restringe a remédio e que, muitas vezes, pode até prescindir do remédio, se hábitos saudáveis, de alimentação saudável, etc., forem introduzidos nessa história toda, né? Teve um estudo na Austrália, epidemiológico, de observação, em que era um grande grupo de mulheres na menopausa e a intenção era observar o tempo de duração dos fogachos, das ondas de calor. Foram segmentos de 13 anos e viram que passava de 5 anos a queixa de ondas de calor, que é o que leva a mulher, muitas vezes, ao desespero, à angústia de querer uma terapia hormonal. E as que tiveram o tempo encurtado dos sintomas vasomotores foram as que praticavam exercícios, principalmente as caminhadas, como já foi colocado aqui. Então, é fundamental mudar os hábitos de vida, que é o mais difícil. É, agora eu vou explicar o porquê que é o mais difícil, porque, finalmente, eu posso explicar isso cientificamente, não é mais palpitaria, é circuitaria do cérebro. Então, o que que acontece? É o que ela falou. Jamais pode ficar fazendo reposição hormonal sem você mexer no estilo de vida, né? Então, o que que acontece? Por que que o paciente tem tanta dificuldade de mudar o estilo de vida? Primeiro, porque não tem ninguém que ensine a ele. Hoje, existem ciências para você aprender a mudar a sua mente e mudar o seu processo decisório. Então, existem ciências e, infelizmente, isso não dá muito ibope. Quando eu falo aqui, eu vejo lá no YouTube que ainda não dá muito ibope. Mas o que acontece? Descubriam-se recentemente que o cérebro, ele tem como um carro três coisas. No carro, você primeiro tem que ligar. Depois, você tem que botar o pé na embreagem e no acelerador para o carro sair. Tudo bem. Depois, você tem que manter o foco no processo. Olhar nos espelhos, passar a marcha, acelerar e desacelerar. Então, com esse processo inflamatório generalizado, por exemplo, se por vários motivos não se faz a reposição de ovário e testículo, piora a inflamação do cérebro. Se não pratica exercício, piora a inflamação do cérebro. Se a pessoa não aprendeu a viver, aprendeu a botar chifre na cabeça de burro e cabeleira em ovo, isso inflama o cérebro. Mas o que se descobriu agora? O cérebro também é glândula e, à medida que vai decaindo as substâncias como a cetilcolina, serotonina, dopamina, noripinefrina, vai caindo a função cerebral. Então, existem pessoas que têm uma falha no processo de ligar, elas nem ligam, nem ligam o motor. Tem pessoas que têm uma falha na hora de botar o pé no acelerador e na embreagem. E tem as pessoas que não têm a terceira fase, que é aprendizado. Então, o aprendizado dela já é comprometido na primeira fase e na segunda fase. Aí, não adianta o psicólogo, não adianta o educador físico, se não tiver alguém que faça uma prescrição para dar uma chance para aquela pessoa aprender e aprender. Então, agora, quando eu vi alguém falando assim, ah, é difícil mudar, é difícil mudar, aí tem que saber que pode consertar a primeira e a segunda fase do cérebro. Pode-se ajudar uma pessoa a querer mudar, né? Pode-se ajudar, mas tem que ter informação de qualidade. Perfeito, perfeito. Voltando à pergunta, sim, temos algumas restrições aos hormônios, né? Principalmente no que se fala de câncer e doença cardiovascular. Doença cardiovascular nem tanto mais. Provado que a reposição hormonal, dentro dos níveis fisiológicos, ela só traz benefício. O problema são os suprafisiológicos ou os infrafisiológicos, ou seja, acima do que é necessário para a pessoa ou abaixo do que é necessário. Isso não é nem laboratório, isso é a pessoa que vai te dizer. Mas sim, em mulher, se eu não me engano, é doença de parente de primeiro grau e colateral de primeiro grau também de câncer de mama e de ovário, não é isso? E no homem é próstata também de primeiro grau, irmão ou pai ou própria pessoa com histórico de câncer de próstata. Câncer de próstata ainda está sendo um pouco questionado a função da testosterona, se realmente ela leva o câncer de próstata ou não. Mas mama, isso já é uma certeza que a grande maioria dos cânceres de mama tem uma relação direta com a reposição hormonal. Seja pelo estrogênio, seja pela progesterona ou pelas duas coisas. Ou seja, uma pessoa que já teve câncer de mama, ela não vai poder fazer reposição hormonal. Ela já tem tanto hormônio acumulado, hormônio feminino, que induz a inflamação desse câncer de mama nos tecidos de gordura que está contraindicado. Ela já tem lá aquilo preso. Agora, adquirindo o hábito de caminhar bastante, quatro vezes por semana, ela vai desinflamar esses adipocitos. Porque o músculo desinflama a gordura e a gordura tira a proteína do músculo. Então, é um sistema, mas com coisas que a gente pode fazer tendo informação de qualidade. E agora, essa mulher, se ela já teve câncer de mama, ela não pode mais fazer a reposição hormonal. E você falou também, no caso, mãe e irmã, também não vão poder ou pelo menos terão alguma restrição de fazer reposição hormonal. E tem efeitos colaterais? Uma mulher que começa a fazer reposição... Aliás, antes dessa pergunta, o senhor tinha falado sobre crianças. Crianças que já vem aí com necessidade de reposição hormonal. Já falou da mulher, já falou do homem. Crianças que já vem aí com necessidade de reposição hormonal. Em que casos? E por que isso está acontecendo? Olha só, a criança que se alimenta de produtos industrializados. De caixinha, de latinha, de iogurte com um monte de conservante. Ou seja, de comida industrializada. Você percebe na criança uma inflamação no tecido de gordura. Agora, você sabe que ela está comendo só substâncias que inflamam, principalmente os derivados da edivar. Agora, você pega o exame da criança, você já vê a resistência à insulina. A insulina, ela é um hormônio inflamatório, é um hormônio que, entre aspas, ele envelhece. Quando você pega exame de testículo, exame de fígado, exame de tireoide da criança, está tudo alterado. Principalmente testículo e ovário. Mas o pior, o pior é o cérebro. Porque a insulina periférica aumentada, ela vai aumentar substâncias inflamatórias dentro do cérebro. E galera, não são medidas. Porém, afeta concentração, atenção, vontade, comprometimento, memória e foco. Tudo que uma criança precisa para ter um bom desempenho escolar. É inflamatório lá dentro. Na vida, né? E depois no trabalho, etc. É, e detalhe, Álvaro. Hoje, eu, dentro da maternidade escola, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos tendo observação que isso já vem intraútero. É aquela mulher que está gestando e que ela tem uma péssima alimentação. A deficiência da vitamina D, que é um hormônio, muitas vezes vem ao longo dessa gestação fazendo alterações que vão ajudar essa inflamação no início da vida dessa criança. Eu digo para eles, complementando isso aqui, que ninguém sabe essa informação, que lá dentro do útero é que se decide a parada. Quais são os principais genes. Aí, o que acontece? Se a pessoa, ela não é alta, não tem os brações à lá Gisele Bint, não tem aquela simetria da Gisele Bint. Como eu, baixinho, cara redonda, ossos curtos. Eu não passei boa nutrição dentro do útero da minha mãe, porque hoje a gente sabe disso. Então, se você é simétrico, baixinho, já começou lá a inflamação. E se você é altão, simétrico, cumpridão, você teve uma boa vida intrauterina. Mas mesmo que os pais sejam baixinhos e larguinhos, etc., essa boa alimentação pode mudar? O que vai ativar? Exatamente. 70% dos nossos genes são modificáveis com alimentação. Em torno disso. Então, veja o impacto de uma boa orientação da alimentação e uma boa orientação em relação à atividade física. Caramba. Que coisa, né? Que bacana. É impressionante. É impressionante. Realmente impressionante. Bom, vamos lá. Eu já tenho de novo aqui para o intervalo, vou dar minha paradinha e eu volto. E vamos falar um pouquinho de quais são os principais hormônios que podem ser repostos, né? Muitas vezes se fala, eu acho que quando a gente fala em termos da mulher, se fala direto na progesterona, não é isso? Quais são os principais hormônios? Existem efeitos colaterais que precisem ser cuidados? Sei que vocês já passaram um pouquinho por essa questão. Existem efeitos colaterais? O que a gente não pode deixar de dizer aqui hoje sobre reposição hormonal? É a nossa chance no próximo bloco, tá bom? Vamos lá. Então, tá ajudando você? Você que tinha dúvida aí sobre a questão de fazer ou não fazer a reposição hormonal, já consegue se posicionar e entender que a base disso é procurar um especialista que faça aí como é que é a janela de oportunidade, né? Que identifique a janela de oportunidade, se naquele momento de fato é adequado ou não é adequado, se precisa ou não precisa, quais os hormônios para utilizar. Parece que o segredo da história é esse daí, né? Se tem um bom profissional que nos ajude a avaliar e tomar a decisão certa para fazer a reposição ou para ver quais são os outros comportamentos que precisam ser adotados para se ter um processo de vida saudável, né? Efetivamente, um processo de vida saudável. Quando fazer a reposição hormonal? Efetivamente, a partir de você começar a ter algum sinal no seu físico, no seu comportamento, o que que chama a atenção para dizer assim, tá na hora de olhar e pensar numa reposição hormonal? Quando? A questão do seu paciente é fundamental. Todos os colegas aqui sabem que chegam no consultório com queixas das mais diversas e cabe ao profissional fazer a correlação se é uma deficiência hormonal ou nutricional ou além, um paciente inflamado, alguma coisa nesse sentido, juntar tudo e apresentar a solução para o seu cliente, paciente. Mas, de uma forma geral, no caso das mulheres, elas vão perceber um excesso maior. Quando começa a falhar um pouco a progesterona, elas se sentem mais inchadas, mais gordinhas. Elas começam, no começo, com uma perda da libido. O raciocínio começa a ficar um pouco mais lento. No homem, ele fica mais agressivo. Ele também começa a ganhar peso. Chato pra caramba. Chato pra cacete. Desculpa. Mas começa a ganhar peso, começa a ter também declínio da cognição. Mas isso a gente está falando dos hormônios sexuais. Vamos além, vamos antes, né? Se criança já está tendo esses problemas todos, o que dirá adolescentes e jovens adultos? De uma forma geral, o jovem adulto, ele começa, isso tecnicamente e teoricamente, por ciência, a ter declínio de hormônios a partir dos 25 anos de idade. Que é quando, também teoricamente, o pediatra deixa de dar atenção. Quando fecha a última epífise de ossos, que é aqui na coluna. A partir daí, ele já é um adulto, ele já começa a envelhecer a partir daí. Porque já não tem mais ação de um determinado hormônio que começa a decair. E assim vai. E como é uma grande sinfonia, todos precisam estar afinados e ajustados pra poder tocar uma boa música. Se um desanda, o resto vai desandar e é uma questão de tempo. Uma perguntinha rápida. A narcolepsia é causada por excesso ou ausência de hormônios? Olha, o que a gente também, há muito tempo a gente vem dizendo o seguinte. Nós temos genes que são assim, selvagens, que são genes normais. E ali, a gente tem lá no nosso código genético, os genes chamados de mutantes. O ideal é que o selvagem fique funcionando e o mutante não. Então, essas doenças ou essas alterações raras, elas são devidas a quê? Porque há os genes mutantes entrarem em ativação. Então, o que que acontece? A doutora falou. Quando você usa um ômega 3 e regula o equilíbrio do ômega 3 no organismo, ou quando você faz uma reposição com progesterona bioidêntica, ou com testosterona, ou com pregnenolone, ou com aldeia, ou com melatonina, você vai diminuindo essa exaustão e você vai interferir nos genes chamados do polimorfismo, que são aqueles genes alterados. Então, isso que ele falou é uma alteração de predisposição genética que só não interfere com o sono, não. Interfere com o peso, interfere com o humor, com variação de humor, interfere em concentração, interfere em vontade e comprometimento. Por isso que você vê tanta gente pouco envolvida com tratamento. E uma coisa super interessante, daquele processo 2, lembra de prisar na embreagem no acelerador, quando tem problema ali, a emoção fica brigando com a razão, gera estresse. Aí gera inflamação dos genes predispostos. Isso que é legal a gente começar a colocar. Perfeito. Ainda nessa questão da linha de curiosidade, são perguntas aqui específicas. A reposição hormonal engorda, doutora? Engorda as mulheres? Não, ela quando bem adequada e individualizada, pelo contrário. Essa mulher, ela fica mais equilibrada e ela não vai engordar. O tratamento com a terapia hormonal, quando não feito de uma forma adequada, aí sim. O que que é não adequado? É não ter essa preocupação que nós estamos colocando aqui em vários momentos. que é olhar essa mulher como um todo, corrigir sua alimentação, dar uma orientação em relação ao condicionamento físico. Essa vai ter uma melhora grande. Eu tenho um exemplo no meu consultório, que é uma cliente, que ela estava na transição menopausal. E paralelo a isso, insatisfeita da sua vida emocional, vindo de uma separação. Enfim, essa mulher com as orientações que eu dei, porque é muito interessante, isso vai variar muito de paciente para paciente, porque algumas assimilam muito bem o que você passa e corre atrás do resultado. Essa, hoje, nós estávamos conversando ainda há pouco sobre atividade física, ela hoje rema, fim de semana, da urca a Niterói, com um grupo. E ela já está com 10 anos de climatério, ou seja, 10 anos após a parada da sua última menstruação. Com uma qualidade de vida maravilhosa e a terapia hormonal, não preciso dizer, vai muito bem, obrigada. Falou-se agora aqui do ômega 3. Eu não faço terapia hormonal nas minhas clientes sem, em paralelo, ter alguns nutrientes anti-inflamatórios presentes ao longo de toda a terapia hormonal. E dentre esses nutrientes, o ômega 3 não pode estar ausente, porque vai ter um benefício muito grande no resultado final. O Dr. Álvaro já falou ali uma lista de hormônios, foi falando, mas vamos falar quais são os hormônios que são utilizados na reposição hormonal, quais são os principais hormônios, né? E também queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão dos suplementos alimentares, né? Até onde é suplemento alimentar, do que tanto se fala por aí, o que não é suplemento, é hormônio. Por exemplo, eu sinceramente, pra mim, entre outras tantas coisas, saber que a vitamina D é um hormônio... É um hormônio que protege contra todos os tipos de câncer. É incrível, né? Nunca, nunca relacionei a vitamina D com o hormônio. Colesterol também é um hormônio. Então, principais hormônios usados em reposição e que devem mesmo ser usados e também essa relação aí com os suplementos. Bom, primeiro, melatonina, que depois de 50, 60 anos, o meu cérebro já não produz melatonina. É um antioxidante do organismo todo e todas as células, todas, desde uma alga até receptor de melatonina. No Brasil, não pode. O segundo, agora vai sair um medicamento, aí não é um hormônio, que vai agir nesse processo inflamatório de comprometimento de memória, atenção, concentração, motivação e vontade. Eu tô louco pra tomar, mas aí é remédio. Deve vir aí em abril. O terceiro, infelizmente, a população inteira tá com tiranidina Hashimoto, que tá ligado ao glúten, que disseram que não era científico, e aos derivados de leite de vaca. Agora não tem como negar isso e a permeabilidade intestinal. E ao fãozinho. É, todas essas coisas que eles não diziam que não é científico. A outra coisa que é fundamental, que também não tem no Brasil, é uma substância chamada de DHEAS, que é suprarenal, e uma substância que só mandando fazer, que é pregnenolone, por causa de fadiga adrenal. E os hormônios sexuais. Eu tenho que falar isso, porque é da doutora, mas tenho que falar. O que é que acontece? Quando a pessoa não tem um bom estilo de vida, que não possa fazer bioidêntico, nem sabe o que é bioidêntico, acaba o casamento. Por quê? Ela entra em menopausa precoce, por causa desse processo inflamatório, atrofia a vagina, atrofia a pele da vagina, não bota testosterona, fica castrada, não tem desejo sexual, foge do marido o tempo todo. Quando o marido caça, sofre pra caramba, dói, machuca, acabou a vida da pessoa. Às vezes com 45 anos, 46, agora cada vez mais precoce, 52, 53. Como a gente, de forma, tá lá com 80, transando e dançando. É verdade. Não pode esquecer também do hormônio de crescimento, o GH. É raro a indicação, se popularizou, foi considerado junto com o DHA o hormônio da juventude eterna. É um antiverecimento. Pois é, mas a indicação precisa dele é tão pequena e a gente tem que tomar cuidado pra quem que a gente vai prescrever. Aí tem os mitos, o hormônio de crescimento da câncer. Não, não dá câncer, não tem nenhum estudo dizendo que ele dá câncer. O que dá câncer são os subprodutos dele. Tem também, vamos além, o senhor falou da pregmolona, mas podemos ir além. Alguns estudos internacionais falam da vasopressina, falam também da testosterona, que não pode deixar de lado dos dois sexos. E homem e mulher. Dos dois sexos. Vamos mais ainda, alguns ainda falam do hormônio melatoestimulante, pra cor de cabelo, mas isso são tudo reposições que são extremamente complicadas de fazer e é realmente caso a caso e analisando o seu. Vamos além, é medicina personalizada e individualizada. Perfeito. Não pode ser receita de bolo. E sim, estilo de vida tem que participar. A gente vai bater nisso muito. Todos os colegas aqui concordam que sem o estilo de vida não adianta repor o hormônio. Exatamente. Eu tenho um paciente que é um homem, meia idade, que todas as queixas de uma falta de testosterona, que a gente chama de Adam, né, da EMP, distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Quando você vê ele, ele tem a falta de testosterona, mas quando a gente vai a fundo, vê o que que ele tava precisando era atividade física. Sem dúvida. Olha só. Isso mesmo. E não precisou repor a testosterona pra ele, pra ele voltar a ser o que ele era. Ele volta. Olha só. Olha só. Estilo de vida, né, gente? A gente fala nisso o tempo todo e a gente vê que cada vez é mais importante. De fato, é mais importante, né? É... Outro dia a gente estava falando sobre isso. Pô, mas por que que antigamente não se falava nessas coisas? Antigamente era diferente. De fato era. Antigamente a gente andava mais, né? É... Comia melhor. Comia melhor. Pra você... Não andava tanto de carro. Você precisava se movimentar dentro de casa. A própria televisão você precisava levantar pra ligar e desligar, né? A vida exigia mais movimento. Hoje a vida nos deixa mais sedentários. Tem uma coisa que eu não posso deixar de falar. Seria, pô, até problema de neurônio inflamado aqui. É o seguinte, existe uma coisa hoje chamada de medo. É... A gente é bombardeado por notícias ruins no mundo inteiro. Então, o medo e a impotência emocional, que é a difícil... A sensação que você não tem, que você não controla a sua vida, né? Eu já falei aqui do SD, do sem dinheiro. O que que acontece? Ativa no cérebro um circuito hormonal do medo. Certo. Esse medo vai estimular o tempo todo uma glândula chamada suprarenal, que é essa glândula que tá esgotada. O banho de cortisol, se ele ainda tiver, vai agir os mutantes que causam uma doença. E agora, a notícia que agora é científica, ninguém vai encher mais meus águas. Psico-neuro-endocrinologia. Esse circuito já foi esclarecido e ele é uma das causas de inflamação do cérebro no circuito que se chamava antigamente de depressão. Então, o ambiente social, ele interage com o nosso código genético, é a hipigenética, e causa essa cascata também inflamatória. Perfeito, perfeito. Ai, gente, eu queria ficar conversando mais tempo aqui, mas já preciso ir pro intervalo de novo, tá? Vou dar a nossa paradinha e depois a gente volta aí pra poder ver o que que a gente deixou de falar e não pode deixar de falar aqui nesse programa. e, se for preciso, o pessoal vai dizer e a gente volta pra conversar de novo. Tá legal? Vamos pro intervalo. Meu diretor tá dizendo aqui que eu tenho cinco minutos pra acabar o programa. Não posso passar desse tempo. Então, olha só, uma pergunta e resposta rapidinho aqui, do tipo, mulheres com endometriose podem realizar reposição hormonal? A mulher que teve endometriose na sua fase reprodutiva pode fazer reposição hormonal como uma possibilidade terapêutica muito monitorada. Muito monitorada, mas pode. Qual é o médico que deve se buscar como linha de frente numa hora de se pensar em reposição hormonal? É muito interessante que seja feito pelo ginecologista quando mulher. Vou explicar por quê. Porque tem algumas observações em relação ao protocolo que deve ser realizado de exames que o ginecologista vai ter uma ação muito melhor. Mas o endocrinologista, um clínico muito bem orientado em relação à endocrinologia também poderá fazer. O colégio americano de medicina da família, ele é bem claro, aquele médico que se acha apto e que estude pra tal, que faça de primeira linha. É claro que as complicações tem que ser resolvidas pelos especialistas. Mas de primeira linha, sim, um médico bem preparado. Seja ele um médico de família, clínico, endócrino, gineco... Até porque esse médico bem preparado, se ele estiver na linha de frente, ele vai identificar a necessidade de um outro médico especialista e vai direcionar pra um conselho mais eficiente, eficiente e eficaz. Cápsulas de gelatina, elas ajudam, elas funcionam bem pra essa questão? São reposição hormonal? Cápsula de gelatina é a mesma coisa de cápsula de colágeno que tal por aí? Fazem bem ou fazem mal? A partir de 30 anos, 30 anos de idade, a gente deve começar a suplementar colágeno. Existem colágenos fantásticos nas farmácias, mas eles têm um preço detonado em relação à nossa realidade. Agora, eu não recomendo cápsula, eu recomendo pó e colágeno hidrolisado. Colágeno hidrolisado, você pode colocar em várias coisas. Mas eu só queria, só pra encerrar, dizer uma coisa que eu esqueci, que é sobre o GH, o hormônio, que é o hormônio que durante a noite de sono, ele regenera o nosso organismo e ele tem um efeito oposto à insulina. Por isso que os saradões que usam o GH, eles não comem carboidrato simples, porque se não aumenta a insulina, dá problema. Então, o que eu queria dizer? Eu esqueci do GH. O GH não precisa você tomar. Se você fizer quatro vezes por semana exercício de 30 minutos e você cortar os carboidratos simples, honestamente, fazer uma alimentação de saradão, você libera o GH. E quem diz assim, ah, eu não consigo, eu não consigo, eu vou dar um macete legal, pra engraçar algum negócio, pra ficar mais engraçado. O que acontece? Tem um país muito distante aqui, que os políticos eles fazem tudo errado, inclusive pegam dinheiro dos impostos. O que que eles dizem? Toda hora que eles não fizeram nada, que eles não fizeram nada, que eles não fizeram nada. Na quinta vez, ou na sexta vez, o cérebro acredita. Eles mesmo acreditam que não fizeram nada. Eu sempre acredito. Então, eu fui fazer um seminário de endócrino, que me convidaram, por causa desse negócio de inflamação, fiquei muito orgulhoso. E eu dei um exemplo pra advertir a galera, que seis meses depois eu ia ficar sarado e ia voltar lá sequinho, bombado e prometi pra eles. De tanto repetir o exemplo, o meu cérebro não para de pensar nisso. Já completou seis meses? Não, começou a semana passada. Pode me chamar daqui a seis meses, que você vai ver o saradão. Pode me chamar. Vamos anotar, vamos anotar, vamos anotar. Queridos, olha só, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês aqui no programa de hoje. Muito bom tê-los aqui. Seu recado final é despedida. Volto a dizer, sem estilo de vida não somos nada nem ninguém. Cada vez mais a gente tem que entender que não existe bala mágica se você não procurar solução. Perfeito. Então, vamos atrás da... Sim, existe bala mágica, desculpa. É o estilo de vida. E muito obrigado por estar aqui. Hoje foi fenomenal, o time tá sensacional. Concordo, concordo. Eu acho que vai dar sucesso aqui. Concordo. Ó, meu, muito obrigado de todo o coração. Agora, seis meses depois você me chama pra me cobrar da saradão. Tá anotado. Tá definido. Tá anotado. Tá anotado. Tá anotado. É um prazer, Celeste. Eu concordo com o colega. É estilo de vida, uma boa orientação. É. Estilo de vida, quando a gente fala em estilo de vida, ele pode funcionar por bem e por mal, né? Se for um estilo de vida sedentário, de comer gordura, fritura, não sei o que, papapá, de pensar, encher a mente com coisas que não constroem, tudo isso, aí é um estilo de vida negativo, né? Celeste, você precisa de gordura. Você precisa comer mais gordura, mas boa gordura. Boa gordura, exatamente, né? Então, comida saudável, exercício físico, encher a mente com coisas que nos levem pra o bem, né? São inspirações que vão, com certeza, fazer a vida melhor. E procurar os médicos pra fazer, tomar as medicações e as reposições hormonais que forem necessárias, com boa orientação. Sem dúvida. Tudo funciona, né? Obrigadíssima, mais uma vez, a vocês. Obrigada a você que tá aí em casa. Quem pediu esse tema, esperamos ter respondido. Se ficamos devendo, manda falar pra gente. Eu prometo que a gente repete aí na direção do que você quer. Tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua presença. Fica na paz e com o grupo Vale em Rio, que canta pra gente no programa de hoje. Tchau. Amém. 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 Decorando Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Verteu seu sangue na cruz Sobre si elevou os meus pecados Trouxe alegria e paz Sobre todos ele exaltado Verteu seu sangue na cruz Sobre si elevou os meus pecados Trouxe alegria e paz Sobre todos ele exaltado Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim E aí E aí E aí E aí